Sejam bem-vindos à cobertura mais insanamente deliciosa do mundo dos jogos. E hoje, cópia barata e vergonhosa de The Last of Us. O anúncio do PlayStation 5, feito por ninguém mais, ninguém menos que Microsoft. O que tá acontecendo, gente? Roda a vinheta e vamos logo viver. Senhoras e senhores, muito prazer. Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme Damiani. E pra quem me conhece, pode me chamar de Pedrinho Pintão ou Boquinha de Algodão. Quem é de algodão? Gostou? PlayStation 5 Slim vem aí. Aparentemente, depois de ter anunciado o dispositivo portátil chamado Project Q, a Sony estaria planejando lançar uma nova versão do PlayStation 5. Como é de praxe em todos os consoles deles, né? A tecnologia avança, os componentes vão ficando menores, mais otimizados e aí eles conseguem lançar versões mais compactas dos seus consoles. E quem anunciou essa grande novidade pra todo mundo foi ninguém mais, ninguém menos que a Microsoft. O quê? Pô, eu já acho muito f*** a postura da Microsoft de ser desapegada da plataforma em si, que eu digo... O videogame, né? O hardware. Ah, o Game Pass, ele tem no PC, você não precisa ter o Xbox. Tem no... Os jogos que lançam exclusivos no... É, tem na televisão. Você liga no Game Pass na televisão. Mas o que me impressiona é chegar nesse ponto, cara, dos caras serem tão coração abertos, de avisar o pessoal que tá vindo o PlayStation 5 Slim, velho. Pô, a Microsoft, vocês são muito f***, mano. Vocês são do c***. Foi mais ou menos assim, ó. A pessoa da Microsoft leu um documento judicial que aparentemente deixou no ar que o console pode sair ainda em 2023 por um preço de 399,99 dólares. E sabe onde surgiu esse tal documento judicial? Só adivinha. Da... Caralho. De uma audiência. Da compra da Activision. Que o moleque tá engasgando. De fala desse assunto já da ansiedade no Toru. Eu já fico, eu já tô por aqui com esse assunto. Eu não estou suportando mais. Mas por que que eles leram esse documento? Era pra fazer uma comparação dos preços dos consoles atuais. E se a informação for verdadeira, a galera da Sony deve tá totalmente coringada. Como é que eu sou. Imagina o advogado da Sony catucando o... Não, não, não. Ele não falou não, ele falou assim... Massacar! Massacar! Tá ansioso pelo The Last of Us 3? Pela sequência incrível e maravilhosa desta obra-prima da Nori Dog? Que bom! Mas vai demorar. Eu só tenho uma fofoca pra contar pra vocês, como sempre, tá? Parece que possíveis detalhes do jogo aí vazaram. As informações são de que a Ellie vai continuar sendo uma personagem central na trama. E que, no momento, estão procurando atores pra personagens inéditos. Chegaram até mesmo a listar cinco personagens. Tem a Grace, que é uma mulher entre 18 e 25 anos. Existe a Val, a líder desse grupo. O Ezra, que tenta roubar a liderança da Val. O Mason, um soldado aposentado com a lealdade dividida. E o Lucas, um jovem gente boa que vai desenvolver um lado sombrio após certas relações que ele vai ter ao longo da trama. O fato é que a Nori Dog atualmente trabalha num game multiplayer que se passa no universo de The Last of Us. E nem mesmo ele tem data de lançamento. Quem dirá o terceiro capítulo da franquia. Mas a gente tem o todo direito aqui, né? De falar da fofoca e ficar ansioso, né, Torugão? Sim. Será que a gente vai ter a Ellie adultona? Crescida tipo Joel, tá ligado? Velhona, sim. Mais velha, de barba. E já que a gente tá falando de The Last of Us, queria trazer aqui pro plantão um jogo, Torugão. Tá ligado? Quem disse, mano, que no Nintendo Switch não tem uma trama tão profunda cinematográfica como The Last of Us? Com gráficos. Com gráficos de Playstation 2 de tirar o fôlego. The Last of Us. Dá um ligue na capa do game. The Last of Us. Tá lembrando alguma coisa, Torugão, vendo essa capa aqui? Gente, The Last of Us. Chegou no Nintendo Switch. E o cara de cabeça raspada é o Joe Carec. E a menina é a Ellie. A Ellie se preocupada. Bota igual a Ellie aí, f***. Só muda o nome dos bonecos e já era. Trailer. Se liga na... Olha a vozinha. Olha a vozinha do trailer. Brian Lee, a soldier, a father, a hope, danger he faces. The stories of the desired streets begin to intertwine. A rescue mission becomes a personal journey. O fogo, velho. É o fogo de green screen do YouTube. Eu vou fazer esse fogo aqui agora, gente. Espera aí. Um assassino. Não tem uma hora que foca na garrafa de monotói fazendo assim. Aqui é uma pequenininha. Cara, e para falar que eles não estão imitando, no início do trailer fala de viagem no tempo. Ele é mandado para o apocalipse zumbi no futuro. Os caras no passado. O quê? Calma, os caras no passado sabem que no futuro vai ter um apocalipse zumbi. Aí eles fazem uma máquina do tempo e já mandam um agente para o futuro. Não deveria ser o contrário? Deveria, Torugo. Mas pelo que eu entendi do trailer, é isso mesmo. Geral já está ligado que a Nintendo está, né, criando aí um novo console. Por vários motivos. Vazou umas info aí. A galera está no Tch-Tch, no fofoquinha. O outro é que já deu. O Switch é de 2017, gente. Oxi. Caralho, cuzão. Mas um leaker famoso por vazar informações da Nintendo contou aí que eles já estão distribuindo dev kits para alguns estúdios. E parece que um deles é um estúdio espanhol. Ninguém sabe ao certo qual é esse estúdio. Mas estão achando que pode ser a galera da Mercury Steam, que já produziu o Metroid Samus Returns para o Nintendo 3DS. E o Metroid Dread, que é incrível, para o Nintendo Switch. Ele também disse que a Nintendo está pedindo para os estúdios usarem o Pro Controller do Switch junto com esse novo kit de desenvolvimento. Que é para evitar vazamentos de um novo controle possível do que é esse novo console. Mas, pelo jeito, não está funcionando, né? A gente está falando disso aqui. Pô, Nintendo, 2023. E vocês querem evitar fofoca. Vazamento. Os caras estão inocentes. Parece que Red Dead Redemption vai ganhar uma versão remasterizada. Depois desse clássico do Xbox 360 e Playstation 3 receber uma classificação etária na Coreia do Sul, os rumores se espalharam. E o apresentador do podcast Sacred Symbols confirmou que ouviu de várias fontes que o bagulho é real. E o anúncio, segundo ele, é questão de tempo. O melhor de tudo, né, é que o lançamento deve rolar logo depois do anúncio oficial. Ou seja, assim que falarem, ó, tem remaster do Red Dead Redemption. Tá na sua mão aí, ó. Já pode comprar. Vale lembrar que a Rockstar lançou também um remaster aí da trilogia clássica do GTA. E foi o que foi. Posso aproveitar esse assunto e falar de uma fofoca boa? Viralizou aí, entre os fãs de Red Dead e de games no geral, o letreiro de um restaurante que tem o ato, o Oregon, de garoto propaganda segurando um frango no lugar da arma. Aí você me pergunta, a Rockstar sabia disso? Não! Eu sabia! Ah, mano, eu quero fazer um comercial de água oxigenada. Eu vou botar o pagaminho lá, tá ligado? É, é só jogar na bota IA pra fazer, no Photoshop, vai fazer o pagaminho na Maria Braga e acabou. Mãe, posso dormir com você? Tô com medo da inteligência artificial. Esse foi o plantão dos games, não esquece de deixar o seu gostei. Eu queria lembrar vocês que esse programa inteiro, o apresentador, o cenário, o cameraman, editor, edição, tudo foi feito por um IA. Nada disso existe. Mas foi feito por IA mesmo, você não sabia? Foi feito. Investimentos all the way, mano. Por isso que é importante você deixar o seu gostei e comentar aqui embaixo se você tem medo da IA e porquê. E se você não tiver, fala também o porquê que você não tem medo. Apenas respostas erradas, bicho. É o plantão do pingo? Adoro esse bonequinho.